E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like, ó, e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal. Estamos em ritmo de carnaval aqui no nosso canal. Afinal, né, gente, o carnaval está chegando, mês que vem já é carnaval, então eu estou aqui na C&A para provar looks de carnaval e mostrar pra vocês algumas opções. É... Nos vídeos passados, a gente estava com uns looks, assim, mais básicos pro carnaval. Agora, as lojas já começaram a trazer bastante opção pro carnaval, então, como vocês podem ver, é um pequeno spoiler aqui do que virá no vídeo de hoje, porque tem muita opção legal de carnaval, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui na C&A já tem muita opção, então vou fazer pra vocês os looks, opções para o carnaval, só que, assim, looks mais carnavalescos, eu diria, entendeu? E aí vocês podem ver, se inspirar, ver o que vai estar em alto, tudo bonitinho. Já vamos começar com o primeiro look, ó, arrasador, gente, que é esse look que eu estou aqui. Então, se vocês quiserem saber quais são esses looks aqui da C&A, faz o quê? Vem comigo. Ó, primeiro look, sair aqui pra fora, porque aqui a luz é maravilhosa. Gente, olha esse look! Pena que ficou grande pra mim, ó. Pra mim tem que ser PP mesmo, gente, não tem jeito, não. Esse negócio de PP não dá certo, mas olha esse look! Ai, meu Deus! Muito carnavalesco! Era isso que eu estava falando, era disso que eu estava falando. Eu já tinha mostrado algumas opções de looks pra vocês, né, mas olha esse! Esse aqui tá muito carnaval, gente! Muito bloquinho de carnaval, muito vou arrasar esse ano, muito vou sair na avenida, olha isso! Muito legal! Então é um shorts metalizado, ó, estão vendo? Não, é um shorts e um body, esse aqui é um body. Então dá pra vocês usarem com outras opções de shorts, não precisa exatamente ser esse metalizado. Mas, como eu amei esse conjunto, eu peguei ele completinho, ó. Então eu achei que ficou bem lindo. Aí no pé vocês decidem o que vocês vão colocar, né, gente? Pode colocar qualquer coisa. Mas olha como ficou legal! Eu gostei muito! Gostei bastante dessa opção e é bem carnavalesca realzão, né? Ó, não sei se dá pra vocês verem atrás. Mas o shorts tá R$59,90! Achei barato! E o body está R$59,90 também. Então R$59,90 cada um pra quem quer arrasar no carnaval, né, gente? Pra quem não quer passar despercebido no carnaval, tá aqui uma opção maravilhosa, ó. Amei! Vamos para o próximo. Mais uma opção... Deixa eu fechar aqui a porta, vai ficar mais bonitinho, né? Ó, mais uma opção de look. Esse body verde aqui, ó, menta. Gente, olha que lindo esse body! Combinei com um shortinho. Só que assim, né, não é tão carnavalesco quanto o primeiro. Mas eu gostei bastante, achei uma opção mais basiquinha. Você consegue colocar uma corzinha aí, um candy color, que tá super em alta. E um shortinho com essa amarraçãozinha aqui, que é bem linda, ó. E aí eu falei já no outro vlog, vou falar nesse vídeo aqui também. Vocês podem abusar dos adereços, tá, gente? Já tem muita coisa. Já tem pochete, inclusive tem um look que eu peguei aqui, que eu vou mostrar com pochete pra vocês. Então dá pra colocar pochete. Nesse aqui não, porque tem um laço, né? Mas dá pra colocar aquelas mangas que eu falei, tipo, cheia de adereços, assim, bem bonitinha, ó. Eu gostei bastante dessa opção. É um verde menta com shortinhos, bem molinho o tecido, ó. Bem confortável, dá pra você se mexer bastante, ó. Dá pra descer até no chão, ó. Tá vendo? A louca, né? Ó, mas é verdade, gente. Tem que ser confortável o look, não tem não? Ó, o short está R$79,90. Deixa eu ver se eu acho o preço da blusa aqui. Achei, peraí. Deixa eu olhar o preço. Achei, mas não enxerguei, né? Deixa eu ver o preço aqui pra vocês. R$49,90. Esse é um body, tá? Não é uma blusa, ó. É um bodyzinho, R$49,90. E o shortinho, R$79,90. Mais uma opção de look para o Carnaval 2020. Ai, gente. Esse aqui é muito carta marcada, né? Um bodyzinho e um short jeans. Mas eu amei, 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 amei. Olha isso. Um bodyzinho lindo. Olha que lindo esse body. Tá R$129,90. E o short R$79,90. Carta marcada que fala. Carta marcada, mas assim... Jogo de acerto, né? É um look que você aposta e acerta com toda certeza. Olha isso. Amei, amei. Não tenho palavras. Sem palavras. Tô apaixonada. Esse aqui custou meu coração, né, gente? Por que será? Muito minha cara, gente. Olha isso. Passaria super o Carnaval com ele, ó. Shortinho, cintura alta, jeans. Peguei o P, tô me sentindo um pouco apertada. Talvez o M ficaria grande, né? Não tem jeito. Eu sou... Tem vezes que os negócios não dão muito certo pra mim. Mas aqui o meu número é 34 aqui no shorts. E o body P. Amei. Nossa, você já imagina, né? A pessoa coloca só uma... Eu tenho uma tiarinha de gatinho, assim, ó. Colocar na cabeça. Já tô pronta pro Carnaval, não precisa de mais nada. Se bem que em casa eu tenho muitos bodies, ó. Vou tirar o cabelo pra vocês verem. Todo mundo sempre pede pra eu tirar cabelo e tal, ó. Já falei os preços. Olha que lindo. Vou mostrar de pertinho o shorts pra vocês verem. Uma opção que eu usaria super. Gostaram dessa? Achei linda. Muito linda. Por sinal, usaria super. Lembra muito minha cara. Eu já tinha amado um parecido com esse, né? E esse aqui também amei. Não teve jeito. Olha esse look. Amei também, gente. Nossa senhora, não tem nenhum look que eu não gosto. Aqui, ó. Coloquei um bodyzinho que ficou um pouco grande, tá? R$29,90. E o macacão, R$159,90. Aqui eu tinha que subir mais um pouco, né? Essa... Essa... Aqui, ó. É ajustável. Eu subi, mas não subiu o suficiente. Mas mesmo assim, gente, eu gostei muito, ó. Que lindo. Coloquei essa pochete aqui, ó. Foi isso que eu falei pra vocês. Tem vários acessórios já aqui. E essa pochete é um deles, ó. Eu acho que ela fica de outra cor, ó. Tá vendo? Ela fica neon. Gente, que demais, ó. Tá vendo? Você escolhe qual que é a cor que você quer que ela fique. Mas eu queria rosa mesmo, porque eu acho que dá um contraste aqui. Opa. Dá um contraste aqui com o neon. E aí já dá um lookzinho mais legal do que... Se fossem os dois da mesma cor, entendeu? A pochete e o body. Mas olha que lindo. Eu amei. Esse é um look bem improvável, né? Vocês nem imaginavam que ia ter um look legal desse aqui. Imaginava? Duvido, duvido. Esse foi um dos que eu mais gostei também. Já tá no meu top preferido. Olha que lindo, gente. Tô apaixonada por essa pochete, sério. Amei, amei. Os looks da Serra tão super legais, ó. Esse aqui é mais uma opção pro carnaval. Que eu gosto bastante, inclusive. Ó, fica a dica aí pra vocês. Lindo. Sério. Gostei bastante. O macacão me vestiu super bem. É meu número, né? 34. Quando a roupa é meu número, veste super bem. Ó. Que lindinho. Ó. Gostei bastante. Nem enjoo de falar desse look tão legal que eu achei que ele ficou. Ficou muito legal. Sério. Gostei muito, 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 muito. Já tá no meu top preferido dos looks de carnaval. Bastaria super o carnaval com esse look. Não sofreria. Sofreria um total de zero. É isso, gente. Vamos pro próximo. Que eu amei tanto esse aqui que falei demais. Ó. Gente, olha só essa opção. Esse aqui é o mesmo daquele primeiro prato que eu provei pra vocês, ó. Só que dessa vez eu combinei com shorts preto. Que não deu muito certo, ó. Porque ele tá um pouco largo. Entendeu? Esse aqui tá R$79,90. E aqui fica R$59,90 o body. Ai, tá sem preço esse. Mas é o mesmo preço lá daquele primeiro que eu mostrei pra vocês, ó. Eu gostei. Gostei bastante. Mas ficou um pouco largo o shorts. Mas nem dá pra ver, né, gente? Assim, de longe, nem dá pra ver que o shorts tá um pouco largo. Mas eu gostei muito dessa opção de look também, ó. Esse aqui é aquele body lá, bem metalizadão. Se tivesse um shorts, né? Metalizado, dourado, igual aquele, deve que vai ter em algum momento. Por enquanto eu não vi aqui na C&A. Mas pode ser que tenha, ó. Eu combinei com shorts jeans preto. Ele é rasgado, ó. Um pouco rasgado aqui, ó. Aqui na beiradinha. Então ele é bem moderninho. Não é nenhum shorts basiquinho, não. E aí eu gostei da opção também, ó. Ficou bem legal. Shorts jeans preto com metalizado, né? Com esse dourado metalizado. Que ficou bem bonito também, ó. Usaria super. Ó, ficou bem bonitinho. Tá um pouco manchado o espelho aqui. Não tava, né, gente? Ó. Mas olha que lindo. Amei essa opção. Ficou um pouco grande, mas esse aqui ficou melhor que o prateado ainda. Eu acho que o outro alguém provou e aí deu uma laceada. Mas esse aqui, ó. Ficou ótimo. Gostei. Última opção do nosso vídeo de hoje, gente. Ó. Esse aqui é um body de cobra rosa. E tem essa faixinha de colocar no cabelo, ó. Tá vendo? Já vem com nozinho e tudo. Pena que está grudada. Então eu não consigo provar. Mas amei já essa praticidade. Tão vendo? Já vai pro cabelo, gente. Ó. Coloquei com shortinho os jeans de novo. Podia ser com aquele preto também, né? Acho que ia ficar legal. Mas escolhi esse aqui um pouquinho mais claro. Achei que ficou bem bonito, ó. Gostei bastante. Look básico. E aí ainda completa com isso aqui, gente. Isso aqui foi a invenção da vez, ó. Ter essa... Essa tiarinha. Deixa eu ver quanto que tá esse. Que eu não lembro exatamente o preço. Pera aí. Esse aqui tá... R$49,90. Nossa, achei super em conta. Ele vai super bem, ó. Não tá caro, não. E o short tá R$79,90, ó. E aí esse é o look que eu montei. Bem básico também, né? Shortinhos jeans. Dá pra colocar uma pochete aqui. Tem umas pochetes lá fora. Com essa estampa aqui, ó. Só que... Essa estampa de zebra. Só que neon. No verde neon. No verde limão, sabe? E aí é uma opção bem legal também. O short ficou um pouquinho largo. Como sempre, né, gente? Tem alguns que fica justinho. Esse aqui ficou um pouquinho largo. Mas mesmo assim eu gostei, ó. Última opção de look aqui na C&A. Pro nosso carnaval. É isso. Então é isso, meus amores. Essas foram as opções de looks para o carnaval. Aqui na C&A. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita opção já, né, gente? E que dia que é hoje? Hoje, o dia que eu tô gravando é comecinho de janeiro. E já tem muita opção de carnaval. Imagina até chegar perto do carnaval. Então vai ter muita coisa bacana ainda. Eu vou voltar aqui pra gravar mais looks pra vocês aqui na C&A. Porque eles já estão arrasando nas opções. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Dá pra ter uma noção aí do que vai bombar no carnaval. Metalizado. Vai bombar, gente. Tem muito metalizado. Muito neon. Verde limão. Rosa. Rosa muito neon. E bastante metalizado. É o que eu vi por enquanto nos coloridos, né? Tie dye. Aqueles candy colors também. Aquelas cores mais clarinhas, sabe? Rosa bebê. Azul bebê. Tem bastante opção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.